Alô, você de Rio Claro e toda a região, tudo bem? Aqui é o João Neto. Alô, galera! Quem fala com vocês é o Frederico. A gente tem um encontro marcado com vocês dia 5 de outubro, o nosso show, né, Fred? É isso aí, a gente espera vocês pra poder curtir e cantar com a gente a noite toda. Fazer um lelele. Rio Claro. Valeu, gente.